Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jason Alinhard de Bastiani e eu estou aqui para falar de uma novidade para você que é da área da saúde. Aqui no Viver Excelência a gente tem uma série de portais, sites, blogs para tratar do que? De qualidade, excelência e gestão. E agora a gente está bolando uma novidade para vocês e é disso que eu vim falar. A gente criou um lugar onde a gente falasse só de saúde, pensasse saúde e vivesse saúde. Foi por isso que a gente resolveu lançar um blog chamado Qualidade para a Saúde. Vai ser um blog onde a gente vai poder discutir assuntos relacionados à qualidade, excelência e gestão específicos para a área da saúde. Entrando lá você vai ter artigos exclusivos para a saúde, que é o que a gente quer. A gente quer conteúdo que fale só da saúde. Mas para escrever para lá, eu não tenho essa habilitação. Eu sou um tecnólogo, eu tenho até um mestrado em engenharia da produção, mas eu não sou da área da saúde. Uma coisa muito importante é que a gente tenha um crivo técnico para que os artigos que vão para lá sejam especialistas da área da saúde. Legal, mas quem é o especialista? A gente não tem ninguém que é especialista aqui? Chama... Ô Moniz, quem é que é especialista? O Davidson não tem nada de saúde, não tem nada de saúde, a gente mal lembrava na farmácia. Quem é que é especialista? Claro que tem especialista, né? A gente tem um parceiro nosso que já gravou um Qualicast com a gente, já atende clientes que também são clientes da Forlógica na área da saúde e vai estar escrevendo para o blog Qualidade para a Saúde. Pô, a gente vai chamar a Giovanone para falar um pouquinho do blog para a gente. Olá, meu nome é Ana Giovanone, sou consultora em desenvolvimento organizacional do grupo Giovanone, parceira da Forlógica e hoje estou aqui para contar uma novidade para vocês. A Forlógica acabou de criar um blog, um blog de qualidade para a saúde. É destinado a profissionais da área da saúde, gestores, enfermeiros, médicos, analistas, todos os profissionais da área da saúde que têm interesse em estar se atualizando, conhecendo novas ferramentas de gestão e buscando sempre mais informação e conhecimento. O blog tem um propósito muito importante que é levar mais conhecimento, novas metodologias, novas formas de gerir os negócios na área da saúde, totalmente alinhado ao propósito do Grupo Forlógico e do Grupo Giovanone. Esperamos por você e participe lá do nosso grupo para trabalhar mais a qualidade para a saúde. Pô, graças a Deus que a Ana pode falar um pouquinho para dar confiabilidade, porque eu falando de saúde, né, é um cara que nem cura do peso e vai falar o que é de saúde. Os caras não vão acreditar. Então que bom que a Ana está aqui. Existe uma preocupação nossa em querer apoiar as pessoas e as empresas que querem aumentar a qualidade, buscar excelência e melhorar a gestão na área da saúde. Uma não conformidade na indústria é uma matéria-prima que se perde, é um produto final que sai mal acabado, é um refugio muitas vezes. Na área da saúde, uma não conformidade pode ser uma vida que a gente deixa de existir. Qualquer outra sugestão que você tiver, dúvida ou crítica que você queira fazer sobre qualidade para a saúde, manda para nós. É importante que a gente saiba se a gente está acertando ou errando. E eu estou muito feliz de poder falar com você e que você consiga ter um novo lugar para ter conhecimentos relacionados agora, especificamente para a área da saúde. Muito obrigado. Se essa lá, a gente se vê. Valeu!